A Folha lança o classificado, que vai encher o saco de todo mundo. Alô? Ah, sim! Suga a geladeira que eu não sei na Folha, né? Novinha, personalizada! Alô? Sim, é claro! Preto, branco, cores, em tudo! Essa Folha é ótima! Para anunciar, ligue 874-2874. Classe Folha Tudo. Enche o saco. Mas se você prende, vende. Sempre de rabo preso com você.